Música Nós posicionamos para dar maior complexidade para clientes de maior exigência. E para isso, a sociedade assume querer ter recursos humanos de elevadíssima qualidade. A vossa empatia, a vossa vontade, a vossa facilidade, a vossa fluência, a vossa capacidade de argumentação, tudo isso vai estar depois à prova de uma entrevista, embora, repito, o vosso CV seja o mais importante. O que é que nós queremos com a Open Day? Queremos, por um lado, mostrar a sociedade como sociedade aberta, transparente, que acolhe todos que queira visitar. Em segundo lugar, como forma de conhecermos aqueles que são os potenciais estagiários, estarmos com eles num ambiente mais informal. E, por outro lado, para permitir também uma escolha informada por parte daqueles que querem vir a ser nossos colegas. Proporcionamos dois modelos de estágio, um modelo rotativo e um modelo especializado. O modelo rotativo é pensado para o estagiário que ainda não sabe muito bem qual é a sua vocação e quer experimentar várias áreas de prática. O modelo especializado, pelo contrário, é feito para um estagiário que já tem a vocação mais definida, que já sabe o que quer e que vai passar, em princípio, dois semestres na sua área de vocação. Proximidade, acho que é um factor de extinção da CERVO, sem dúvida. Ainda agora estava a falar aqui com a Inês, que nos estava a dar um feedback super positivo e da relação que se estabelece entre as pessoas que estão no escritório. Depois eu conheci um bocado aqui um ambiente de cidade, parece um ambiente bastante agradável, tem uma vista absolutamente fantástica e tem uma localização formidável. Este Open Day serviu, sobretudo, para ter uma nova perspectiva do que é CERVO, uma perspectiva que nem sempre nos chega da forma como chegou hoje, mas, sobretudo, não tinha provavelmente uma noção tão clara da proximidade que existe e creio que foi uma das coisas que mais sublinharam e que se denota mesmo aqui, num sítio onde nós estamos. Também foi claramente decisivo e relevante. De facto, temos a ceder um testemunho de dois estagiários e qual é que foi a sua experiência nesta sociedade, qual é que foram as suas dificuldades e as qualidades e vantagens que se pode retirar de trabalhar na sociedade, que é a CERVO. A CERVO era uma sociedade que eu estava a ponderar e, portanto, eu aprendei para conhecer melhor a sociedade e foi bastante positivo o que retirei daqui. E também para conhecer um bocado da sociedade, a cultura da sociedade, o modo como se conciliou as várias vertentes, de melhorar a vida académica com a vida de escritório, que é um traço distintivo da CERVO. Qual é que é o plano de estágio, o que é muito importante nesta fase, perceber melhor como é que são as áreas, ver a sociedade e ter hipótese depois de falar com os advogados e com as pessoas que cá trabalham, acho que é sempre importante, por isso é uma mais-valia. Quais é que podem ser as nossas perspectivas do que pode ser um estágio profissional aqui na CERVO durante os próximos dois anos, agora que estamos ainda numa fase de muitas dúvidas, em que estamos numa fase de terminar a licenciatura. Fiquei a conhecer principalmente a sociedade e a sua cultura. Saber se me identifico com a cultura da sociedade será muito importante para tomar o próximo passo do processo de recrutamento. A marca que me ficou, essencialmente foi a marca de exigência. A exigência é, digamos que, a palavra-chave numa sociedade que, como foi dito, não sendo uma grande sociedade em termos de número de advogados, é uma grande sociedade em termos de qualidade dos advogados que recruta e, portanto, em geral, fiquei muito bem impressionado com este Open Day e com a sociedade. Desejo-vos a todas e a todos os maiores sucessos e que encontrem nos vossos caminhos o prazer e o orgulho de ser advogada ou advogada. Desejo-vos a todas e a todos os maiores sucessos e que encontrem nos vossos caminhos.